Olá galera, boa tarde, boa tarde, boa tarde, vamos compartilhando aí A live com a galera, chamando a galera aqui pra conversar, trocar uma ideia com a gente aqui nesse horário do almoço Digam aí pra tia como é que vocês estão, estão bem? Hoje temos o segundo dia da Mostra das Artes do CCBJ em comemoração ao aniversário de 15 anos Olha que não é pouca coisa Oi Luciana, Gabriela, Joyce, Alforjara, Flávia Luli Galera Boa tarde, deixa eu compartilhar aqui a live com mais pessoas Estou aqui no processo de me arrumar pra mais tarde, tá belíssima aí no CCBJ Pra gente dar sequência ao segundo dia, né, dessa Mostra maravilhosa Que é o resultado dos produtos, né, dos cursos e do NART também, das ações do NART e do CCBJ A gente vai chamar já já Stephanie Mendes, que é essa gata que tá conduzindo comigo A apresentação, né, do evento, deixa eu ajeitar aqui porque tá descendo o meu celular E é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a programação, né, sobre os informes gerais Enfim, o que a gente vem fazendo desde ontem, certo? E ela tá chegando, é Tudo bom, meu povo? Olha nós aqui, Centro Cultural do Bom Jardim Prazer imenso Bom dia a todos Ontem a gente deu início a essa Mostra das Artes do Centro Cultural do Bom Jardim, né Com minância aí dos cursos das escolas de teatro, dança, música e audiovisual Onde a galera tá apresentando todo o seu trabalho E ontem já deu pra gente sentir o gostinho Com o maracatu chegando e o batuque de mulheres Foi muito lindo, gente E a programação acontecendo aí com o pessoal do extensivo, né Apresentando as suas sketches Teve também aí a galera do Coco Na quebrada do Coco, encerrando a nossa programação de ontem, né Então foi muito bom estar com vocês O Centro Cultural do Bom Jardim de portas abertas aí Pra essa mostra, tá Então cheguem, não esqueçam de levar o passaporte de vacina de vocês, tá E um lembrete muito importante, gente Sobre as inscrições no formulário pra poder pegar a programação Tem o QR Code rolando aí no Instagram Tem o link também na bio do Instagram, tá bom? Vão lá, preencham o formulário, certo? E o formulário, ele é encerrado assim que começa a programação, tá? Então você não pode mais escrever o formulário assim que começa a programação Mas você pode estar indo lá no Centro Cultural Dependendo da capacidade máxima do que tem lá dentro previsto Você pode estar acessando o equipamento, sim, tá bom? Mas sempre antes de começar a programação Tenta correr lá no site e garantir a sua entrada Importante lembrar disso Não esqueçam do cartão de vacina de vocês também, tá bom, gente? Certo E é isso, né? Dando continuidade que a gente tá falando A capacidade limite, né? De pessoas dentro do espaço É de 500 pessoas Mas a gente sabe que tem pessoas que vão somente pra ver uma atração, né? Porque é conhecido Porque foi convidado E depois vai embora Então a gente vai ter sensibilidade, né? A gente tá com o contador na frente Pra saber quantas pessoas tem dentro do espaço E quantas pessoas saíram E assim a gente vai fazendo a rotatividade Colocando mais pessoas pra dentro do evento, né? Assim tendo em vista a capacidade de 500 pessoas E lá também, quem não conseguiu fazer inscrição Por qualquer motivo, de internet, não sei o que mais Vai estar sendo tirado, né? O cartãozinho Que é o comprovante de vacinação E também fazendo a inscrição Pra você estar no evento no momento Se tiver vagas ainda, né? Como a Stephanie falou E agora eu vou fazer um pouquinho Falar um pouquinho sobre a programação de hoje Que tá repleta, né? Dando continuidade a esse grande evento De abertura de ontem E hoje não fica atrás, hein? Hoje a gente tem às 14 horas Manifestações culturais de palco de terreiro Que vai acontecer na Praça Central do CCBJ E às 14 horas também Tem a vivência musical percussiva Com o instrumento A e B Que vai acontecer pelo Google Meet Então fica aí acompanhando os nossos stories, né? Pelo Centro Cultural Bom Jardim Que a gente vai estar soltando também o link E o link também deve estar no site, né? Lá pra vocês terem acesso Pra conseguirem entrar na sala do Meet Às 15 horas Temos a Mostra Pulsar, né? A reexibição dos trabalhos Da turma do técnico em dança Que vai acontecer no Cine Clube Às 17 horas A gente tem um espetáculo Ela, da Jéssica Teixeira, né? Que vai acontecer dentro do Tiantro Que é um espetáculo incrível Eu, enfim, sou suspeita A Stephanie também pra falar Então a gente convida vocês realmente Pra estar participando da programação Partindo das 14 horas Às 17 horas Tem esse momento com a magnífica Jéssica Teixeira, né? E logo após, depois do espetáculo, né? Tem uma roda de capoeira Que é o encerramento do curso básico de capoeira, né? E capoeira para mulheres Que vai acontecer também na Praça Central Saindo do teatro, né? Já temos lá começando a roda de capoeira E às 18h30 Dando sequência também Com a Associação Zumbi Capoeira Temos a exibição do DOC Nesse chão se estende a mão Que vai acontecer também na praça, né? No telão da praça Logo em seguida Às 19h30 A gente tem a solenidade de encerramento Da primeira turma do extensivo Em audiovisual Então, gente A programação tá muito recheada Muito recheada E para finalizar Porque a gente também gosta de festa A gente gosta do movimento A gente vai ter Às 21h30 Com a programação de todos os sons, né? Dona Leida Na Praça Central Encerrando aí o nosso segundo dia De Mostra das Artes Então, ó Hoje tem o reguezinho massa No Centro Cultural do Bom Jardim, gente Fora essa programação que tá recheada De coisas maravilhosas Que vocês viram aí, né? Bem extensa Então, pra todos os públicos Pra todos os gostos Cheguem Peço muito que vocês Compartilhem A programação Aqui do Centro Cultural Ajudem nesse engajamento também Pra que mais pessoas Possam estar acessando O equipamento E as atividades As programações Que a gente tá aqui, né? Propondo Então, não esqueçam Cartão de vacina Usem máscara Pra que a gente possa estar aqui, né? Realizando um evento com segurança Atendendo todo o público Com todo o cuidado possível E amor E o principal é tudo Gente, pra mim foi tão maravilhoso Ontem ter recebido Aquele maracatu Aquelas crianças Tudo correndo ali De novo No Centro Cultural Foi muito bom O quanto bom celebrar a vida, né? Depois desse momento difícil Que a gente tem passado De pandemia Essas tensões E final de ano Fica sempre essa muvuca E agora a gente tá aqui Pra poder falar sobre arte Sobre a gente se encontrar Sobre a gente falar de respeito E se ver, né? De novo E é sobre, gente Roberta Caia Chat A Lu A nossa produtora Alexandre Freitas Que tá aqui também Passou Muito obrigada a todos Que estão aqui, tá, gente? Nessa live Opa Roberta Dendo que a gente tava lendo demais É nóis E um prazer imenso Estar aqui com o Jô Costa, né? Falando sobre arte Sobre vida Sobre a cultura E o Centro Cultural do Bom Jardim Esse equipamento Muito importante Aqui na nossa periferia Onde jovens Mães Onde atende todo o público Pode estar acessando A cultura A arte Tendo lazer O quão importante é isso Pra essas pessoas Que estão em vulnerabilidade São carentes Não tem o que fazer Em casa O Centro Cultural do Bom Jardim É uma Uma porta de escape, né? Desse mundo marginal Desse mundo Perigoso Desse mundo Como está Então seguimos A nossa programação Daqui a pouquinho A gente já está No Centro Cultural do Bom Jardim Eu e Jô Cheguem Que hoje o dia Vai ser maravilhoso, tá? Acho que é isso, né, Jô? E elas estão aqui, gente E se eu ver Quando elas chegarem lá Elas já chegam Totalmente diferentes, viu? Então As apresentadoras também São um evento Todo, todo dia Sobre isso E é isso, gente É exatamente O que a Stephanie fala, né? E o que a gente Vem falando, né? Nesse percurso Que Centro Cultural É essa escola Que para além de formar Também lança, né? Essas pessoas Assim como eu Assim como o Stephanie Assim como várias outras pessoas Que passaram pelo equipamento Para outros lugares, né? Eu acho que isso é o que tem De tão magnífico, né? Que o Centro Cultural Não poda Não prende, né? Ele faz Abre essas portas Para que a gente tenha acesso A outros lugares, né? E esse entendimento também Que todos os lugares Nos pertence Basta a gente querer, né? E correr atrás E fazer por onde Porque eu acho Que é sobre isso também, né? É uma via de mão dupla É o CCBJ nos acolher Né? Nos proporcionar cursos magníficos E a gente se dedicar mesmo Para correr atrás E continuar, né? E participar e continuar Porque a gente sabe Como é difícil também, né? Para a gente Enquanto aluno Enquanto aluna Enquanto alune Então é isso, gente Essa live Vocês já fiquem preparados Porque todo tanto dia Elas vão estar aqui No meio-dia No horário do almoço Interrompendo Cidade 90 Que é um programa horrível Não assistam Já elas vão estar aqui Nós somos O programa de vocês No meio-dia De todos os dias Então a gente agradece A gente aguarda vocês Compartilhem Vão lá no Instagram Da gente Arroba Centro Cultural Bom Jardim Curtam as nossas publicações Deixa lá um comentáriozinho Nem que seja um coraçãozinho Para ajudar a engajar Que as nossas publicações Cheguem a cada vez mais pessoas Compartilhem também Com os colegas de vocês Com os amigos E com os inimigos também Porque para os inimigos A gente deseja coisas boas Então é isso E a gente está esperando vocês Sigam as nossas redes sociais Também Camaleônica Jô E eu Underline Stephanie Underline Mendes Tem aqui do ladinho Também em cima Dá uma engajada Lá para as gatas Ó tem um comentário aqui Da Bernadine Cristina Beijo de Portugal Viu? Elas Internacionales Querida Olha só Chamar a gente A gente vai Chamar nós Um beijo gente Daqui a pouquinho Nossa programação Está começando Então vem conferir Compartilha Curte Ajuda nesse engajamento Aqui Tá bom? Que é muito importante Que vocês Estejam presentes Porque é feito para vocês O Centro Cultural Do Bom Jardim Mais uma vez Está de portas abertas E é sobre isso Cheguem 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 Tchau Tchau Já